Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 8 e versículo 23 e eu creio que todos vocês conhecem essa passagem bíblica onde nos diz assim o tema desta passagem bíblica Jesus acalma a tempestade Jesus acalma a tempestade olha o que diz o versículo 23 e entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas ele porém estava dormindo e os seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo Senhor salva-nos porque nós estamos perecendo e ele disse-lhes porque temeis homens de pequena fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança e aqueles homens se maravilharam dizendo que homem a este e até os ventos e o mar lhe obedece irmão quem não conhece esta passagem bíblica até as crianças de 5, 6, 7, 10 aninhos de idade certamente já ouviram alguém falando a respeito desta passagem porque é uma passagem muito conhecida mas eu quero começar a extrair algumas lições exatamente no versículo 23 que é onde começa esta narrativa bíblica diz assim e entrando ele no barco seus discípulos os seguiram preste atenção que os discípulos só entram no barco depois que Jesus já havia entrado no barco o texto deixa claro que Jesus é o primeiro a entrar no barco e logo depois os seus discípulos também entram no barco sabe o que é que eu aprendo neste primeiro versículo bíblico que nós lemos nesta tarde eu aprendo que para os discípulos Jesus era prioridade como assim irmão Marcos é só nós lemos o versículo 23 quando eles vão entrar no barco quem entra primeiro não são os discípulos quem entra primeiro é Jesus Jesus entra no barco e os discípulos só entram no barco depois que Jesus já estava no barco sabe porquê? porque para eles Jesus vinha antes de tudo Jesus era a prioridade naquela embarcação se tem uma coisa que a gente precisa aprender e entender para a gente experienciar milagres nas nossas vidas é que Jesus preste atenção você que está me ouvindo aí Jesus ele precisa ser a prioridade na tua vida primeiro Jesus primeiro Jesus depois você primeiro Jesus depois do teu trabalho primeiro Jesus depois das coisas secundárias Jesus para os discípulos ele era prioridade nas suas vidas Jesus Jesus ei se você quer que o Senhor acalme as tempestades que se levantam sobre a tua vida sobre a tua embarcação coloque Jesus como prioridade na tua vida primeiro Jesus depois você eu quero te perguntar Jesus tem sido a prioridade na tua vida você tem colocado Jesus como prioridade na tua vida? Jesus vem antes de tudo? ou será que Jesus na tua lista de prioridade está no quarto, quinto, sexto, décimo, vigésimo lugar? e você só lembra de Jesus quando a tempestade vem? ei meu irmão na tua lista de prioridade em que lugar Jesus está? os discípulos só entram no barco depois que Jesus já está dentro do barco depois que Jesus entra os discípulos entram porque para eles Jesus vinha primeiro Jesus era prioridade naquela embarcação aí dentro da tua casa Jesus tem sido prioridade para você? ou será que você tem tempo para tudo? mas você não tem tempo para Jesus? Jesus tem sido prioridade na tua vida? você tem colocado Jesus como prioridade na tua vida? a Bíblia diz buscar e pós em primeiro lugar não é em segundo, não é em terceiro, não é em quarto buscar e pós em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que é aquilo que a gente precisa que é aquilo que a gente busca que é aquilo que a gente quer as demais coisas vos serão acrescentadas quando você coloca Jesus como prioridade na tua vida irmão você não precisa fazer muito esforço para os milagres acontecerem na tua vida os milagres eles são consequências na vida de alguém que coloca Jesus como prioridade na sua vida eu te pergunto você tem colocado Jesus como prioridade na tua vida? Jesus tem sido a prioridade na tua vida? assim como os discípulos colocaram Jesus como prioridade dentro daquele barco você tem colocado Jesus como prioridade aí dentro da tua casa? ou será que você deixou Jesus jogado num campo? e você só lembra de procurar e de chamar por Jesus quando você não consegue mais resolver os teus problemas e você sabe que ele pode resolver aí você procura Jesus hein? você é uma Marta? ou você é uma Maria? a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Lázaro de Marta e de Maria mas enquanto Maria vai até os pés de Jesus e fica ali aprendendo de Jesus colocando Jesus como prioridade Marta está ocupada com seus afazeres estamos vivendo num tempo irmão e que o povo não tira mais tempo para Deus nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres com os nossos interesses próprios com os nossos egoísmos que a gente acabou esquecendo de Jesus e sabe quando é que a gente lembra de Jesus? quando a tempestade vem quando a tempestade vem ei irmão Jesus precisa voltar a ser prioridade na tua vida você precisa voltar a ser aquela irmã de oração aquele irmão de oração aquela pessoa que tinha desejo de acordar pelas madrugadas ficaram sós com Deus orando buscando a presença do Senhor aquela pessoa que participava do ciclo de oração aquela pessoa que independente do que as outras pessoas iriam falar você sempre estava na casa de Deus fazendo a vontade do Senhor mas aos poucos você foi espiritualmente morrendo e Jesus já não é mais a tua prioridade é por isso que as tempestades te assustam te apavoram te preocupam por quê? porque dentro da tua embarcação Jesus não é a prioridade Jesus não é a prioridade e Jesus ele quer ter a prioridade na tua vida buscai pois em primeiro lugar primeiro lugar Jesus primeiro lugar a presença do Senhor eu lembro quando Davi quando Davi vem assumir o trono em Israel a primeira coisa que Davi faz ele pensa eu não vou conseguir reinar sem que a presença de Deus esteja comigo então Davi reúne algumas pessoas e dizem nós precisamos buscar a arca da aliança que representa a presença de Deus porque sem a presença de Deus eu não reino sem a presença de Deus eu não conquisto sem a presença de Deus eu não sou nada Davi prezava pela presença de Deus e se você ler toda a história de Davi mesmo depois de ele ter pecado quando ele dobra os seus joelhos nos salmos de número 51 fazendo a sua oração a sua confissão a Deus a respeito do seu pecado Davi ora a Deus e diz Senhor não retire de mim o teu espírito porque Davi não sabia viver sem a presença de Deus para Davi a presença de Deus era a prioridade para Moisés a presença de Deus era a prioridade quando Deus depois de o povo ter pecado lá no deserto Deus vem e conversa com Moisés e diz Moisés a partir de hoje eu não vou mais diante de vocês a partir de hoje vai um anjo diante de vocês Moisés diz não Senhor se o Senhor não for diante de nós Senhor então que nós paramos por aqui eu desisto eu paro porque sem a tua presença eu não vou a lugar nenhum porque onde há a presença de Deus milagres acontecem onde a presença de Deus está o sobrenatural acontecem não era Moisés Moisés se entendeu que não era ele era a presença de Deus na vida dele que fazia com que os milagres acontecessem é isso que nós precisamos entender não sou eu não é o Marcos que tem autoridade não é a presença de Deus que está sobre a minha vida eu sou apenas um instrumento que Deus usa mas é a presença de Deus que é a prioridade na minha vida que faz a diferença no meu ministério a presença de Deus tem que ser prioridade na tua casa irmão a presença de Deus Jesus tem que ser prioridade na tua embarcação a Bíblia diz que os discípulos eles só entram depois que Jesus já está lá depois que Jesus está eles entram por quê? porque para eles Jesus era a prioridade e para você Jesus é a prioridade agora quando nós continuamos lendo o texto no versículo 24 diz e eis que no mar se levantou uma grande uma tão grande tempestade se levantou uma grande tempestade mas aí você pode me dizer irmão Marcos mas Jesus não estava no barco como é que se levantou tempestade? porque tem pessoas que pensam ah eu vou aceitar Jesus vou servir a Deus e eu nunca mais vou ter luta é só vitória é só coisa boa não vai ter tempestade não vai ter problema nenhum irmão não quer dizer que Jesus está no teu barco que você nunca mais vai enfrentar dificuldades muito pelo contrário você vai continuar enfrentando dificuldades as tempestades vão continuar se levantando contra a tua vida do mesmo jeito do mesmo jeito porque nós não estamos no céu nós estamos nesta terra e nós somos peregrinos em terra estranha nós estamos caminhando o rumo a Jerusalém celestial vamos enfrentar dificuldades? é claro que vamos é claro que vamos vai vir uma tempestade vai passar daqui um pouco vem outra vai passar daqui um pouco vem outra porque é assim a vida do crente de tempestade em tempestade mas também de vitória em vitória porque como nós conheceríamos vitória se nós não enfrentássemos dificuldades nas nossas vidas vamos ter problemas vamos ter tempestades sobre a nossa embarcação mas então qual é a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus a diferença é que quando a tempestade se levanta contra a embarcação daquele que tem Jesus no seu barco ei irmão quando o negócio fica apavorante você tem a quem recorrer se você não tiver Jesus na tua embarcação você se desespera é por isso que muitas pessoas se suicidam é por isso é por isso que tem muitas pessoas que tiram a sua vida porque elas chegam num processo num tempo da sua vida que elas querem uma ajuda mas elas não tem a quem recorrer porque Jesus não está na sua embarcação a diferença de nós que servimos a Deus que temos Jesus na nossa casa na nossa vida na nossa embarcação para aqueles que não tem é que quando a tempestade se levanta nós sabemos que Jesus está no barco Jesus está ali mesmo que você lembre de Jesus só para os momentos difíceis mas Jesus está na embarcação as tempestades vão vir é claro que vão vir mas o interessante é que Jesus esteja no barco porque se Jesus está no barco irmão pode ser a maior tempestade que for que se levante sobre a tua embarcação ei aquele que está no teu barco ele tem mais poder do que esta tempestade que se levantou contra você Jesus é maior do que esta tempestade que tem te afrontado e se ele está no teu barco fique tranquilo não se desespere não se apavore quem está no teu barco é maior do que o problema que você está enfrentando ah mas o meu problema é difícil Deus é maior ah mas a minha enfermidade é difícil Deus é maior ah mas o meu filho Deus é maior do que o problema que o teu filho está enfrentando ah mas os médicos disseram que não tem mais jeito não interessa o que os médicos disseram Jesus é maior do que os médicos e ele tem poder para fazer aquilo que os médicos não podem fazer você vai enfrentar dificuldades claro que vai você vai enfrentar tempestades é claro que você vai mas o interessante é que Jesus esteja na tua embarcação isso que é o interessante Jesus está no teu barco está entendendo essa aqui é a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve nós carregamos a presença de Deus sobre as nossas vidas num momento difícil a gente dobra os nossos joelhos e Jesus se levanta e acalma tudo e traz bonança e traz vitória para as nossas vidas mas imagina quem não tem Jesus na embarcação como é que fica na hora da tempestade na hora da dificuldade agora preste atenção preste atenção que o texto diz assim e se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas preste atenção que não era qualquer tempestade o texto faz questão de dizer que a tempestade era tão grande mas tão grande que o barco estava sendo coberto pelas águas existem alguns estudiosos isso são coisas estudiosas que eles dizem que o que eles enfrentaram naquele momento foi um tufão de ventos ventos fortes que causavam ondas enormes é por isso que as ondas se levantaram e estavam prestes a naufragar aquela embarcação ventos de mais de 100 km por hora em alto mar você já pensou já parou para pensar a respeito disso não era qualquer tempestade porque os discípulos de Jesus irmãos eles estavam acostumados a grande maioria deles eram pescadores eles conheciam o mar da Galileia eles sabiam das tempestades que se levantavam ali e muitas vezes eles enfrentaram tempestades e venceram com as suas próprias forças sem ter Jesus no barco só que esta tempestade não era qualquer tempestade o texto faz questão de dizer que era uma grande tempestade uma tempestade tão grande que apavorou os discípulos que causou desespero no coração deles era tão grande a tempestade que estava prestes a naufragar a sua embarcação é irmão deixa eu falar um negócio para você para você entender existem tempestades que vão se levantar sobre a tua embarcação que você não vai precisar da ajuda de ninguém para passar por estas tempestades existem tempestades problemas que vem sobre as nossas vidas que a gente consegue resolver com as nossas próprias forças só que existem tempestades que elas são tão grandes mas que elas são tão grandes que você não vai conseguir passar por ela com as tuas próprias forças deixa eu fazer uma pergunta para você que está me vendo através desta live ei esta tempestade que se levantou contra a tua vida esta tempestade que se levantou contra a tua casa contra a tua embarcação ei é um problema para você resolver ou é um problema para Deus resolver é uma tempestade é um problema que você consegue resolver ou é um problema que só Deus pode resolver por você porque aquilo que você pode fazer Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer é você que tem que fazer não é Deus Deus só vai fazer aquilo que você não consegue fazer é por isso que a gente chama de milagre porque é algo que o ser humano não consegue fazer é só Deus que pode fazer na tua vida eu pergunto para você esta tempestade que se levantou sobre a tua embarcação em meio ao alto mar ei é uma tempestade que você consegue passar por ela sem a ajuda de Jesus ou é uma tempestade tão grande mas tão grande que só Deus mesmo para te dar vitória em meio a esta tempestade se é uma tempestade tão grande que você não consegue resolver eu te digo ei Jesus está na tua embarcação e quando você não consegue resolver Jesus tem poder para acalmar a tempestade por maior que ela seja por mais grande que ela seja Jesus tem poder para acalmar esta tempestade a pergunta que eu te faço nesta tarde ei qual é a tempestade que se levantou contra a tua embarcação quem sabe a enfermidade que você está enfrentando sobre a tua vida sobre a vida de algum familiar teu seja uma enfermidade no corpo físico quem sabe alguém está passando por um processo de enfermidade e os médicos disseram não tem mais jeito não tem o que fazer não tem solução só Deus mesmo para fazer o milagre quem sabe o problema que você está enfrentando seja outro eu não sei qual é o nome da tempestade que se levantou contra você mas tem se levantado algo contra a tua vida e que tem causado desespero no teu coração que tem causado preocupação e você não sabe mais o que fazer eu quero que neste momento e eu vou orar por você neste momento eu quero que neste momento você faça o que os discípulos fizeram no meio daquela tempestade quando eles viram que não conseguiam mais vencer sozinhos a bíblia diz que eles correm até Jesus Jesus está dormindo Jesus está tranquilo porque nada apavora Jesus aquilo que preocupa você não preocupa Jesus porque Jesus ele está muito acima ele vai muito além daquilo que te preocupa ele tem todo o poder no céu e na terra mas os discípulos estão preocupados os discípulos estão preocupados e talvez você esteja preocupado então o que você faz faz o que os discípulos fizeram correram até Jesus e disseram mestre nós estamos padecendo se o senhor não fizer alguma coisa nós vamos naufragar eles acordaram Jesus eles clamaram e certamente irmãos eles não falaram baixinho eles gritaram porque em meio a uma tempestade você precisa falar mais alto para alguém poder te ouvir porque senão não vai te ouvir quem sabe é isso que você precisa fazer levantar um clamor levantar um clamor quando a bíblia fala de clamor fala de alguém que fala mais alto que pede mais alto que clama mais alto que grita mais alto é isso que você precisa fazer você precisa levantar um clamor neste momento Jesus está na tua embarcação a tempestade está quase naufragando a tua embarcação mas Jesus está na tua embarcação é o momento de você clamar a ele é o momento de você buscar a presença daquele que pode te ajudar e a bíblia diz que Jesus se coloca de pé e Jesus repreende aquele vento repreende aquela tempestade e tudo se faz bonança porque quando Jesus entra em ação aquilo que nos preocupa se torna bonança se acalma é isso que o Senhor vai fazer na tua vida eu creio eu sinto Deus enquanto eu estou ministrando esta mensagem tem pessoas que estão em meio a tempestade e dizem vai se acalmar essa tempestade sabe por quê? porque depois desta oração Jesus vai dar a ordem porque para Jesus é muito fácil ele vai dar uma ordem para este vento se acalmar para este mar se acalmar e tudo vai se fazer bonança na tua vida eu creio desta forma e milagre só acontece na vida daquele que crê se você não crê você nem ore comigo mas se você crê eu creio que através desta oração Deus fará um grande milagre na tua vida agora eu quero pedir para vocês que ficaram comigo nesta live até este momento você que puder você que puder dobre os teus joelhos aí na tua casa você que puder se você não puder pegue uma foto de alguém por quem você quer que esta oração chegue até esta pessoa pegue na tua mão e nós vamos estar orando pela tua família pela tua casa pelos teus filhos nós vamos estar repreendendo esta enfermidade nós vamos estar repreendendo este espírito contrário que tem agido dentro da tua casa trazendo tristeza angústia depressão ansiedade tudo aquilo que não presta nós vamos orar eu creio que esta tempestade vai acalmar agora em nome de Jesus porque quando Jesus entra em ação o milagre acontece na hora Jesus não disse para os discípulos ei fique tranquilo a tempestade vai acalmar amanhã não Jesus se colocou de pé repreendeu os ventos e o mar e tudo se fez bonança na hora eu creio que está chegando um tempo de vitória para a tua vida e que Jesus vai acalmar esta tempestade que se levantou contra a tua vida você que está aí do outro lado ei você que pode orar junto comigo eu falei em corrente de oração você que ligou até agora é porque você está precisando de oração então eu quero que você aperte os olhos onde quer que você esteja agora eu vou interceder em teu favor e eu creio que Deus vai entrar com providência na tua vida feche os teus olhos feche os teus olhos feche os teus olhos agora aí onde você está e ore juntamente comigo se você crer vamos fazer uma corrente de oração agora vamos fazer uma corrente de oração agora eu creio que Deus vai entrar com providência aí dentro da tua casa esta enfermidade não vai ficar onde ela está este mal não vai ficar onde está eu creio que Deus vai fazer uma grande obra Deus vai trazer libertação para dentro da tua casa ei se você crer ore comigo agora ore comigo agora se a oração não é por você mas por alguém que você quer que ore ore comigo em favor desta pessoa agora você vai ver o resultado desta oração em pouco tempo em pouco tempo você vai ver o que Deus vai fazer através desta live através desta oração através desta mensagem você vai ver o milagre que Deus vai fazer a tempestade vai se acalmar por mais grande que ela seja vai se acalmar porque quem vai dar a ordem não é o Marcos é Jesus quem vai dar a ordem quando Jesus ordena até o vento e o mar obedece fecha os teus olhos aí na tua casa agora isso se você puder coloque a mão no teu coração pegue a foto de alguém onde está a enfermidade eu não sei coloque a tua mão sobre esta enfermidade agora quem sabe você está sendo atormentado por espíritos diabólicos que não dão paz para você você caminha dentro da tua casa e parece que há demônios aí dentro há espíritos diabólicos aí dentro quem sabe você tem sido alvo de obra de macumbaria você não consegue dormir de madrugada você se rola de um lado para o outro você levanta você tenta deitar e não consegue levanta novamente você passa noites em claro e você não sabe o que está acontecendo você está sendo alvo de uma ação diabólica mas neste momento eu quero repreender este espírito diabólico que foi pago para destruir a tua casa destruir a tua vida destruir a tua família destruir a vida do teu filho em nome de Jesus eu creio que Deus trará tranquilidade de paz para dentro da tua casa Senhor meu Deus e meu Pai eu quero te louvar por cada uma destas pessoas que ficaram na audiência desta live comigo até este momento tem pessoas que neste exato momento Senhor estão orando juntamente comigo Pai eu não sei o nome desta tempestade que se levantou contra a embarcação deste teu filho desta tua filha mas Senhor se esta pessoa está clamando é porque a tempestade é muito grande ela não consegue resolver com as suas próprias forças ele não consegue resolver com as suas próprias forças por isso por isso eles estão te buscando por isso eles estão clamando a ti por isso nós estamos fazendo esta corrente de oração porque só o Senhor pode trazer paz onde há tribulação neste momento Senhor assim como os discípulos clamaram a ti em meio àquela tempestade neste momento não só eu mas cada uma destas pessoas que está orando comigo Senhor nós estamos levantando um clamor de oração agora e estamos te rogando estamos te pedindo Senhor tenha misericórdia das nossas vidas entra com providência na nossa história arranca este mal pela raiz traga paz traga alegria onde há tribulação agora Senhor e assim como o Senhor se colocou de pé e repreendeu aquela ventania repreendeu aquela tempestade eu te peço agora repreenda este mal que está dentro desta casa Pai amado eu te peço toca com a tua mão de cura agora sobre esta enfermidade que está alojada no corpo desta pessoa Pai talvez seja um espírito de enfermidade esta enfermidade caminha no corpo desta mulher caminha no corpo deste homem os médicos fazem exames mas não conseguem encontrar a enfermidade Senhor Tu sabes onde ela está e se por acaso for um espírito de enfermidade Senhor eu te peço repreenda agora este espírito de enfermidade eu te ordeno agora através desta oração espírito de enfermidade você que está perturbando a vida desta pessoa afetando a sua saúde física eu te repreendo agora sai do corpo desta pessoa agora não resista a ordem daquele que tem poder sobre toda e qualquer enfermidade é Jesus é Jesus em nome de Jesus eu te repreendo agora espírito perturbador você que não deixa essa pessoa dormir a noite quem sabe foi paco para destruir a vida desta pessoa eu repreendo toda a obra do diabo agora toda a macumbaria eu repreendo agora senhora entra com livramento dentro desta casa que a partir de hoje esta mulher este homem esta criança este jovem que não conseguia dormir a noite senhora que ele tem uma noite tranquila uma noite de paz traga paz senhor onde a tribulação neste momento age dentro desta casa eu não sei qual é a tempestade mas eu sei que o Deus que eu sirvo a quem eu estou clamando neste momento é maior do que a tempestade é maior do que o problema portanto eu creio que este problema já está caindo por terra neste momento e que o senhor está entrando com providência na vida desta pessoa talvez eu esteja orando agora por mães que estão preocupadas com seus filhos o diabo tem se levantado contra esta geração contra esta juventude que é o futuro da tua igreja nesta terra quantos filhos de crentes que estão vivendo no vício da droga as mães desesperadas intercedendo e dizendo Deus liberta o meu filho não deixe o diabo sem far a vida do meu filho senhor neste momento eu entro em oração nesta corrente de oração junto com esta mulher junto com este pai que está orando eu te peço senhor liberta do vício da droga este jovem senhor que está literalmente no fundo do poço mas eu sei que enquanto a vida é esperança e quando a tua igreja ora o senhor trabalha senhor traga a libertação para a vida deste jovem eu oro senhor pelos casais pelas famílias que estão sendo representadas nesta oração o diabo quer destruir lares o diabo quer destruir casamentos famílias mas nós como igreja nos levantamos em oração e a bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja eu sou a tua igreja esta pessoa que está me ouvindo é a tua igreja e neste momento nós estamos orando e repreendendo todo o mal e te pedindo Deus dá vitória neste casamento dá vitória nesta união matrimonial senhor entra com providência não deixe o diabo destruir esta família não deixe o diabo destruir este casamento age no seio desta família senhor eu oro agora por este irmão que talvez esteja fraco espiritualmente não tem mais forças para fazer a tua vontade mas outrora ele era um pregador da tua palavra ela te louvava na tua casa aos poucos senhor eles foram te deixando de lado o senhor não é mais a prioridade na vida deles e espiritualmente eles foram decaindo 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 e hoje não tem mais forças para voltar mas nesta oração eu te peço fortalece senhor onde quer que esta pessoa esteja agora eu te peço fortalece levanta esta pessoa que não tem mais forças para se levantar e volte a usar nas tuas mãos com poder e autoridade em nome de Jesus eu faço esta oração e te peço Deus toca agora onde eu não posso tocar e faz aquilo que eu não posso fazer na vida desta pessoa que está me ouvindo eu profetizo agora milagre eu profetizo agora restauração eu profetizo agora libertação para esta vida em nome de Jesus amém senhor